Mansão Paliano apresenta Absolute Night, sábado 12 de março Com o DJ e produtor Tico's Groove, autor do hit da novela Insensato Coração da Rede Globo E uma das mais tocadas nas rádios do Brasil Tico's Groove, produtor do hit I Don't Know What To Do E ainda, os DJs residentes Hércules e Adriano Duin E vem aí na mansão, Red Candy, DJ Rico Mansur, Leozinho e Paciornic Live e Salute, aguardem Visite nosso website e compre seu convite online MansãoPaliano.com.br Convites antecipados Fórum Catuaí e Au Au Avenida Higienópolis Informações e reservas de Camarotes 43-3327-9898 Sábado 12 de março, Absolute Night Com o DJ Tico's Groove Mansão Paliano Premium Club Premium Club Lontrina Faça parte de nossos canais facebook.com.br Mansão Paliano e twitter.com.br Mansão Paliano MEDIU MEDIU Lent